Ó Deus querido, Deus eterno, Deus maravilhoso, Tu és bom, ó Pai, Tu és maravilhoso e nós estamos aqui diante de Ti para rogar, clamar e suplicar a Tua benevolência, ó Pai, em nosso favor. Pai, nos visita nessa madrugada e venha fazer uma obra maravilhosa e gigantesca nas nossas vidas. Pai, salva aquele familiar que ainda está, ó Pai, mergulhado na sajeta, no pecado, na imundície, nos vícios, liberta ele. Ó Pai amado, venha de certa forma, Pai, fazer, trazer a solução, ó Pai, para essa situação específica que esta pessoa está a Te apresentar. Pai amado, ela vem com fé, gente, de Ti, nesse horário que não é um horário tão agradável, ó Pai. O sono bate, o cansaço vem, mas estamos aqui na Tua presença nessa madrugada, clamar, a pedir. Pai amado, age em nosso favor, concede os desejos do nosso coração, ó Deus. Ó Pai, a Tua palavra nos diz, lá em Salmo 37, verso 4, agrada-te do Senhor e Ele te satisfará os desejos do teu coração. E a Tua palavra diz lá em Hebreus 11, verso 6, a parte A, sem fé era impossível agradar a Deus. Então, ó Pai, nós estamos aqui por Te agradando, ó Pai, porque estamos com fé nessa madrugada a Te buscar. Se estamos aqui é porque acreditamos que o Senhor pode fazer algo em nosso favor. Então, nesse momento, nos visita e concede a vitória em nome de Jesus. Tua palavra diz, lá em Hebreus 11, verso 6, a parte A, sem fé era impossível agradar a Deus.